As cenas são de desespero. Essa casa no setor Severi foi invadida pela enxurrada. O quintal virou um lago. Seis pessoas estavam na residência na hora da chuva desta terça-feira. Inclusive uma criança. O corpo de bombeiros teve que ser acionado porque a família ficou ilhada. Foi o maior desespero, menino. Se não fosse, se o muro aqui não tivesse arrebentado, nós tínhamos morrido tudo afogado. Porque não tinha como a gente sair. Esse aqui é o muro que faz a divisa da casa da Lucijane com essa outra residência. Vocês estão vendo aí dentro a parte da cozinha que a geladeira foi arrastada. Todo o quintal aqui dessa casa, dessa outra casa que é vizinha aqui da Lucijane, foi afetada. A água subiu bastante, pelo menos um metro e meio aqui. E aqui, essa moradora que a gente tem de informações é que ela pegou o neném dela e conseguiu correr ali para o portão. Conseguiu sair sem precisar da ajuda dos bombeiros. Muitos animais também tiveram que ser socorridos, mas nem todos conseguiram sobreviver. A gente foi pegar o cachorro aqui embaixo, para ele não morrer afogado, porque ele já estava afogando. As minhas galinhas morreram quase tudo afogadas também. Algumas que a gente subiu para cima e ainda conseguiu salvar, mas foi muito pouco. As casas ficam na rua RN10, que acaba recebendo grande volume de água, já que é na parte baixa do setor. Existem bocas de lobo na rua, mas elas não comportam. Nessa marcenaria, o muro foi derrubado e a água invadiu tudo. Perdi as ferramentas, muita coisa, madeira, as galinhas, eu acho que está a maior parte subterrada. Vamos ver a hora que descobriu tirar o entulho. O Benedito tem 78 anos, é aposentado. Trabalha aqui na mercenaria para complementar a renda. E ele faz de tudo. Mesa, cadeira, baúzinho, criado para micro-onda, muita coisa. Agora vai ter que ir se ajeitando devagarinho. Os setores Cevene, Perim, Maria Dilce e vários outros da região noroeste foram os mais afetados. Choveu, o equivalente a 91 milímetros, em 1 hora e 15 minutos. A Defesa Civil esteve nos pontos afetados nesta manhã de quarta, avaliando as estruturas das casas atingidas. Estamos fazendo os levantamentos dos danos, verificando aqui as residências onde a água atingiu, analisando a estrutura para ver se não há um tipo de risco de desabamento dessas estruturas. O órgão orienta a população afetada pela chuva que não fique em casas comprometidas. Aquela situação onde houver a necessidade de interdição, nós orientamos que as pessoas não fiquem nesses locais, até que se façam os reforços e as intervenções para garantir a segurança dos moradores.